E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba e o resto lá. Vamos para o capítulo 2, O Demônio do Pântano. Bora lá começar a história do capítulo 2. Eu não sei exatamente quantos capítulos tem, eu acho que são 8. Eu ia confirmar isso aqui e esqueci, mas eu acho que são 8 capítulos, gente. 8 capítulos, só para vocês terem ideia do tamanho do jogo. Eu sou a Haganizuka. Kamado Tanjiro, ele veio entregar a minha espada. Aqui está a espada Nichirin. Ah, eu vou passar a chave, mas... A espada Nichirin, é a cidade mais perto do céu. Ah, por favor, por favor... Então, você pode ter um fogo de luz de luz. Ah, sim. Então, você pode ter um fogo de luz. A terra de fogo é um dia que está no fogo de luz, mas não é que o fogo de luz não se sobe. É que o fogo de luz não se sobe. Ah, o que foi? Tugu! Máscara de palhaço Hã? Não há resposta? É um homem de conversa com o homem, né? Hum? Você é uma espada vermelha, não é? Você é uma espada vermelha? Não, eu sou o filho de Tanjulou e Kiei. Não tem esse sentido. O cabelo e o cabelo estão a vermelha, né? Se você for trabalhar, se você for trabalhar, se você for feliz, ele é uma família que tem poder de fogo, então ele é sortudo. Isso! Tem grande chance de ter espada se tornar vermelha. Certo? Pô, já tem que spoiler lá no primeiro vídeo, né? Pra quem não viu, não viu. Eu não lembrava disso. Vamos lá! Hora da espada! A vermelha! A vermelha! Como ele é um arma de color, ele significa que as cores mudanças, ele é um prendimento para os seusadores. A vermelha! A vermelha! A vermelha! Eu queria ver a espada estar no vermelho. Meu corvinho chegando, e ele ficou loucaço, velho. Corvinho fala, óbvio. Tá, eu já tenho uma missão pra fazer. Ah, a parte que as menininhas estavam desaparecendo. Noite por noite, elas desapareciam. Então a gente vai atrás de resolver o mistério do porquê que as meninas desapareciam. O monstro do pântano, o demônio do pântano, na verdade. Né? Pô, será que essa espada agora vai me dar habilidades diferentes? Será que eu vou aprender mais alguma coisa com ela? Ó o uniforme de Demon Slayer dele, caçador de demônio. Que bom! É meu coelhinho. E ela vai junto dentro da caixa? Silêncio perturbador. É resistente à água, não é inflamável E tudo mais, é um uniforme perfeitamente feito Tá, os demônios de nível mais baixo Não conseguem rasgar e tudo mais E o velho liberou uma caixa para a gente carregar a Nezuko ali dentro Tá, então o bagulho é muito resistente para proteger ela Ele vai explicar algumas coisas, já que ele se tornou um Demon Slayer Diga Tem diferentes tipos de demônios Alguns demônios usam uma magia chamada Blood Demon Dá habilidades pra eles Dá habilidade pra eles Não dá tempo de ler, eu estou ruim traduzindo ele no mesmo tempo e rapidão Até mais, ele vai ter dificuldades para a gente carregar Mas, se você for descanso, se você for descanso, se você for descanso Tá, então ele pode encontrar o cara que transformou a Nezuko no demônio Ele já encontrou o Michael? Jetson Não lembra o nome dele Só tem um que sabe fazer ela voltar ao normal E o nome dele é? Então, Michael Muzan Ele é o único que pode transformar humanos em demônios Então, quer dizer que ele transformou a Nezuko em demônio Nezuko Vamos lá Uma coisa A Nezuko é diferente, ela nunca atacou o Nezuko em um ano. No primeiro de transformar em demônio, ela tentou defender o irmão dela. A Nezuko é diferenciada, né? Por quanto tempo ela vai continuar assim? Isso é... O que é o que é? A Nezuko é... ...mós de que a gente se sente. ...mós de que a Nezuko... Ela tem que dormir para recuperar a força. A Nezuko é só você. A Nezuko tem que ficar de olho nela. Mais uma coisa... ...mós de que a Nezuko não vai ser, mas... ...mós de que a Nezuko dormiu, eu me enganei. As pessoas são todos os seus filhos. Eu... ...o que o inimigo é um inimigo. Eu não me perguntei, mas não me perguntei. E... Tanjiro... ... Você quer proteger a irmã, mas tem que manter em mente que a Nezuko é um demônio agora. Ela não é uma flor delicada... ...que precisa da sua proteção. ... 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 Ah, beleza, ele só falou que eu já sabia Que as meninas sumiam e que não voltavam pra casa Que ligante O Tanjiro não fez o dinheirinho Ih, tudo bem, o que é isso aqui? Ah, uns passarinhos voando E aí, senhor, quer ajuda? Tô disponível pra ajudar todo mundo aqui que vai me dar informações Tem outro cachorrinho aqui, por que eu não posso brincar com cachorro? E aí, moleque? Diga, tá vendendo tomate? Tá, ele não pode ir pra outro lugar Porque tá vigiando ali A feirinha Vambora, tem outra pessoa pra falar aqui Tá, nada importante Nada importante Vamos ter que olhar em outro lugar, novamente Falta só a pessoa do meio ali pra eu falar Né? Cara, pontos negativos até agora do jogo Não tá em português, infelizmente, pra gente Como eu disse, vai afastar muita gente do jogo E pelo menos nessa área aqui Que é uma área um pouco menor Tá de boa movimentação Mas na floresta eu senti Que podia ter alguma coisa pra ocorrer Pra eu chegar mais rápido nos lugares e tal Eu tive que dar vários cortes lá Porque tava demorando pra chegar nos lugares, né? Mas de resto, tudo bem E aí, gente? Tá acontecendo toda noite É muito assustador Quantas pessoas já sumiram? Trágico Mandou um senhor ao mar ali Toda vez que cai à noite Uma criança abduzida Há apenas crianças Adolescentes de 16 anos de idade O alvo é as crianças Em 16 anos Então não são crianças São garotas E aí, moleque Tudo bem que você tem de informação pra mim? Ih, a mãe dele tá xingando Porque ele tá mentindo pra ela de novo Ele viu alguma coisa O que que ele viu? Ele viu uma sombra se movendo Ao redor na noite Ele não tá mentindo Mano Que tipo de sombra que era essa? Redondo e preto Tá, beleza É só não ficar perto da sombra GG Tá sumindo todas as meninas da cidade, senhora Aí seu filho fala que viu Uma sombra preta e redonda Andando perto da sua casa Você não acredita? Eu já tô acabado com a venta em tudo Vambora então Pra lá que eu vou Olha o gato preto aqui Ô, louco Que que é isso? O gato desapareceu Sumiu Não tem ninguém pra eu falar aqui, não Vambora então Aqui eu vou, acho Pra outra parte da cidade Eita Isso não é normal, não Tá, aquela cara Ele tava perto Ele tava perto de uma das vítimas Quando ela desapareceu, né Ele ficou loucaço Vou te ajudar E não tá com um cara muito feliz não Foi aqui que ela desapareceu Mas eu tenho certeza que você não vai acreditar em mim Eu acredito Eu quero ajudar Mandou Tá, então tem que rastrear o demônio Saber onde ele tá E saber onde ele tá O que tá acontecendo Antes de anoitecer, né Pra não ter outra vítima Pode esperar aqui um pouco Tem uma coisa que eu quero investigar Ok Beleza Beleza, então agora aqui Eu só posso ir reto, né Nossa, tem bastante coisa pra pegar aqui Vambora É a Beyblade Eu não tô sentindo cheiro de nada, né O demônio Opa Mas tô Deixa eu só falar com você antes Eu não entendo Eu tava abusando as crianças, meninas É muito horrível isso Pois é, né Então, cheguei Tá, eu achei um bagulho do demônio Beleza Tá, pra eu encontrar as pistas do demônio que tá abduzindo as garotas Eu tenho que começar conversando com as pessoas ao redor da cidade Quando eu ouvi o que eles falarem O cheiro de um demônio vai aparecer na área Tá, beleza Eu posso rastrear Então eu falo com as pessoas E mando um R2 aqui pra sentir o cheirinho do demônio Que ele vai aparecer em algum lugar quando eu falar com as pessoas Então vamos falando com as pessoas aqui, né E descobrindo o rastro O rastro cheiro dos demônios, né O perfuminha deles Falei com outra pessoa Preciso ajudar essa cidade a voltar ao normal o mais rápido possível Então, aqui os villagers Os moradores que estão preocupados Vixe, eu nem sei pra onde é tanta área, velho Vamos aqui primeiro Deixa eu só... Vamos entrar aqui, né Só tá mostrando o rastro azul E aí, tem uma criança preocupada aqui Hum, parece que a irmã dela sumiu A irmã dela foi uma das pessoas que sumiu É, a filha mais velha dela sumiu Vixe As irmãzinhas eram inseparáveis, hein Que triste Tava brincando com fogos de artifício No jardim No quintal Simplesmente sumiu Ok Tá, eu preciso checar Ali, tipo, um jardinzinho Ali a praça Sei lá qual é a tradução disso Opa, tem mais fedor aqui Achei o cheirinho do demônio Isso aqui Posso subir aqui? Posso subir na casa, olha lá a loucura Eita Eu dei a volta Uia Era aqui que elas estavam brincando? Não, não era Beleza Tá ali, eu averiguei Vamos averiguar a meiuca aqui Né, eu acho que ele não vai me deixar Encontrar esse demônio Enquanto eu não falar com todo mundo Averiguar tudo Então tá tranquilo Como que eu invado ali? E aí, tudo bem? Me ensina a invadir ali Por favor Tá, ela desapareceu dentro ali Da... Atrás dessa parede Tá, ela tava ajudando os pais Com a lojinha e tal Quando eles tiraram os olhos Ela já tinha sumido Obrigado Toma cuidado Aconteceu do outro lado Dessa parede aqui Então eu vou ter que dar uma olhada Como que eu vou atravessar Essa parede aqui Ah, sim, desse jeito Então, uma pessoa sumiu Por aqui Aqui o rastro do demônio Que sumiu com ela Muitas vítimas e tal Tá quase anoitecendo, hein, mano Tem que ser um pouco mais rápido Tô uma galinha aqui Oi, tudo bem? Não, não quero sair daqui ainda Tem outra coisa pra fuçar Me dar Dinheirinhos Beleza, eu vou pro outro lado aqui Porque aqui tem coisa também, né Tem mais dinheirinhos ali Então, sumiu a irmã da menina Ali no jardim Sumiu a menina aqui no meio Do bagulho Né E agora a gente tem mais coisas pra olhar Nossa, tem bastante coisa pra olhar ainda, hein Vamos falar com uma pessoa que tá aqui E aí, senhora, tudo bem? Sua filha sumiu Tá, ele falou pra não se preocupar Que ele vai cuidar de tudo Ele vai ajudar Maravilha Como eu já tô aqui Vamos descer, né Isso Aí eu tento pegar essa pedrinha que tá aqui Esse cenáriozinho aqui me lembra um pouco da bolinha de gude lá do Round 6, né Tá, ele só tá, tipo Ele tá, ele tá ajudando as pessoas aqui da vila que estão preocupadas, né Tá tentando deixar as pessoas mais calmas Tentando acalmar as pessoas Como eu pego aquele negócio que tá lá Tá ali em cima, eu vou ter que subir Ele só tá falando pras pessoas Fica tranquilo que eu vou cuidar de tudo Ó, 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 ó Quebrando o telhado dos moradores Não se preocupe que eu vou destruir a casa de todo mundo É Maravilha Tem uma pedrinha ali, mano Que eu não sei como pega Tá parado Desce aí Aqui pra dentro? Como que eu invado aqui? Tem um lugar pra eu invadir aqui Oi, tudo bem? Você... Ixi, você tem dois pontos de exclamação, então Você acha que é mais importante que o normal Mano, eu precisava tentar entrar aqui antes Antes de falar com ele Eu vou falar com os outros Porque vai que eu falo com ele E eu não consigo fazer mais nada depois, né Vamos lá falar com os outros Ah Aqui é uma entradinha Aham Tentou nada Fui pra um lugar que eu não faço nem ideia onde é Ah, é só pra pegar isso aqui Maravilha, tem uma pessoa aqui do outro lado pra eu falar Será que eu tenho que dar volta em tudo? Provavelmente, né Dá volta em tudo Aí eu falo com a mulher Depois Aquela pedra eu não sei como pega, não E aí, senhora Tudo bem? É um senhor Tá, então ele já tá se sentindo melhor por eu falar que vou ajudar Completamos, ajudamos todos os cidadãos daqui a ficarem mais calmos Vamos descer por aqui, então Aqui eu não posso vir Né Ah, tá Aqui eu vou pegar Aquele negócio que eu precisava Maravilha, então Limpamos a cidade Só falta O cara ali pra falar, né Tudo certo, ó Falta um cheirinho de demônio pra sentir Que deve ser o do cara ali de baixo Perfeito Limpamos a cidade Cara, eu acho que mesmo o jogo tanto em inglês E eu não manjando tanto assim de inglês Tá fácil de entender, né Por conhecer a história e por... Tá simples até Ninguém acredita nele Alguém desapareceu na frente dele Você acredita em mim? Claro que eu acredito Na outra noite Perto do rio Ele tava com a namorada dele E ela praticamente Brilhou De noite Mas o que? Desapareceu Ele ficou chocado Parece que ela era o chupacu Tá, então beleza Ela desapareceu perto do rio Ela deu uma brilhadinha ali Desapareceu Então Lasca o cheirinho de demônio E é isso aí Então ele descobriu todas as informações sobre o demônio Mas ele precisa dar uma investigada um pouco Mais a fundo Pra ver qual é Eu sou o melhor tradutor do Brasil, né A noite é seu Tá, então ele precisa seguir o cheirinho pra encontrar o de tal demônio Ele pediu pro cara esperar aqui novamente O cara já tá esperando aqui há 5 horas Mais uma coisa pra eu investigar Agora tá todo mundo nenando Ixi Ixi Nossa, deve estar gigante Então vambora 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 Vamos pra exploração Tá ali Eu posso pular Mas primeiro eu viro aqui Opa Ixi Não quer dormir não Vai pra casa É perigoso ficar andando aqui fora a noite Ele tem uma coisa pra fazer É muito perigoso Tá, então ele vai pra casa Obedeceu Muito obrigado Salvei um cidadão Mesmo sendo uma menina de 16 anos Tá em perigo, né Vai que o demônio surge aqui Pra lá não tem nada Podemos subir Né Olha só Tô andando aqui por cima Pra cá não vou poder ir Porque tem uma árvore Então só posso ir pra cá, né Certo, certo Posso descer em qualquer lugar Aqui dentro não tem nada Então Não consigo descer A não ser que tenha essa marquinha aqui Posso descer aqui Vou pegar o negócio primeiro ali Dinheiro primeiro Salvar cidadões depois Cidadões? Cidadãos? Salvar os cidadãos primeiro É perigoso Vai pra casa Tá, então Mano Isso aqui Eu só vou ficar falando Pras pessoas Pra casa Porque é perigoso E blá 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 Posso pular rapidão Né Então eu tenho que salvar As pessoas aqui do demônio Pra cá Tem uma subida Pra lá Não tem Então vamos pra cá mesmo Que isso Do nada Acordou só pra apanhar Ixi Mudou o cenário Minha espada não mudou Nossa Mandei dois aqui sem querer Meu querido Vai Os bichos estão fortes aqui Eu tava atacando Eu não consegui defender Vou perder o meu rank S Por besteira Ah, não pegou Foi Foi A animação é sempre igual Talvez com outro poder Que eu tiver Eu ganho uma outra animação Mas a animação é sempre igual Ganhe essa Muito obrigado Vambora Foi fácil Já acordei todas As pessoas aqui A noite Estavam dormindo tranquilamente E aí senhora Tudo bem? Tá Mais uma vez Ele vai falar só pra Uh O marido dela não tá em casa E ela tá preocupada Tá bom Tá bom Vai pra casa Descansa Vai dormir Seu marido tá fazendo outra coisa Né Vamos subir aqui então E pegar aquele negócio Agora a gente volta Poderia ter um pouco mais de liberdade No caso Já pular Já Sem ter que pular por essas coisas aqui Né Mas acho que pensando Em áreas inacessíveis Eles fizeram assim Pra você subir Só onde tem Tá Não posso perder nenhum cheirinho Vamos pra casa Gente Perigoso Demônio assou Vocês querem ficar fumando aqui fora Tá maluco Vai embora Vai lá tomar um chá Tá passando Sei lá Se viu Santos Vai assistir Firmeza Depois você volta Espera amanhecer Não pode ter criança À noite na rua Né Adulto Beleza Tudo certo Tudo pego aqui E aí Tudo bem Tranquilo Tomou Espia na casa dos outros Aqui Né Hum Hum Beleza Eu tô rastreando Eu tô mais preocupado Em pegar meus Meus bagulho extra Pulei Desci Tranquilo Mais uma pessoa pra falar Já tô meio perdido Mas tá bom Tá Vai pra casa Vai pra casa Senhora Tô tranquilo Então já Mandei todas as pessoas pra casa Eu tenho uns Três negocinho pra pegar ali Eu já vou pro meu objetivo final Depois Aqui eu posso subir Pra onde eu desço Pra Lá Pra cá Putz Mas aqui eu vou atravessar o portão E o portão tá fechado Nossa Eu não quero descer aqui Se bem que tem outro caminho Pra seguir ali Pega esse Volta aqui Ixi Acho que eu tinha que ter pego lá do outro lado Né Vou perder? Não vou Quero meu dinheirinho Já tem pouco Nossa Que trabalho Tem que voltar tudo Putz Voltar por cima Tudo seria mais fácil e simples Se eu pudesse simplesmente pular Todas as áreas Né Já tô aqui Vamos pegar Olha Era só ter pego ali Saco Se eu tivesse pego ali Não precisava ter E aí senhora O que você tá fazendo aqui? É o senhor de novo Ele não tá assustado Tá bom Fica aí então Se você morrer Pra mim Eu tentei ajudar Peguei Ah Só quebra esse portão Que você tem uma espada Galera da cidade Conserta depois Vão fingir que é o demônio Né Manda o cheirinho Todo mundo Mostra certinho O caminho Se eu tivesse visto antes Eu saberia que aqui Era o caminho certo Não teria que Ter voltado tudo depois Mas tranquilo É bom exercício Pra noite Uma caminhada pelos telhados A noite Faz bem pra saúde Carreto ali Eu já fui Que isso Nossa Do nada Que susto Bem na hora que eu apertei Pra sentir o cheiro Veio o capetão Ah beleza Mano Eu posso pular Eu não tava pulando Muito mais fácil Desviar dos negócios Nossa Tomou um combo ali Que nem esperava né Nem esperava Olha isso Tá apanhando Como se não houvesse amanhã Nossa Rapaz Esse aqui Se arrependeu De ter acordado a noite Nunca apanhou tanto Na vida Muito bom Bom Nosso último Dinheirinho Aqui Pego E Vamos pro objetivo Principal Só mudei de área Só mudei de área Não tem mais nada Pra pegar aqui O demônio tá aqui Vamos terminar com isso Vamos acabar com tudo Vamos destruir todo mundo Chegou É agora Não lembro qual que é esse demônio não O cheirinho tá forte aqui O cheirinho tá forte aqui Ele pode se esconder no chão Nossa A luta vai ser foda O cara Vou ficar escondendo no chão Ah Ele fica arranjando o dente Chatão Nossa tem um monte Putz Nossa Obrigado Nezuko Nezuko podia ser meu suporte Por que não tem suporte nesse jogo Todos eles têm exatamente o mesmo cheiro Chatão Se eles não comerem ela Hoje a noite ela vai perder o saborzinho dela Segura ela aqui pra mim Vou dar uma porrada neles e já volto É, acho que ela já foi comida Quem é Satoko Não, ela ainda coleciona os pertences das meninas Morreu Morreu Só vem Será que a Nezuko vai estar aqui junto comigo? Ah, mas não vai E agora, mano? Em quem eu bato? Uh, algumas batalhas Ah, eu posso usar um aliado Que no caso é a Nezuko Boa E só algumas batalhas Aperto o L1 E... GG Maravilha Segura o L1 pra trocar Com o aliado E maravilha Tá Eu posso escolher usando o R Em qual aliado eu quero bater Em qual inimigo eu quero bater, né? Eu quero ser a Nezuko, moleque Se eu só apertar o L1 Ai, meu Deus Se eu só apertar o L1 uma vez Se eu só apertar o L1 uma vez Ela... Ela vem como suporte Se eu segurar o L1 Foi o que eu fiz aqui Ai, ela vira um personagem jogável Vamos usar o... O Tanjiro de suporte, ó Manda Ah, ele errou Eu quero jogar com ela Nessa aqui, né? Já joguei bastante com o Tanjiro Vamos Dinozuki Ela é braba Eita, nós Tô apanhando muito Vamos, Tanjiro Bate nos caras aí, pelo amor de Deus Eu acho que eu devia focar em... Vou focar em um só Ó, ela tem o poder também Vou focar em um só Eliminando aos poucos eles, né? Ao invés de ficar trocando toda hora Ai, tá vendo? Um já foi Um já foi de base já Toma um golpe aí na orelha A Nezuko é maluca Só na porrada Ela é rápida Ela é eficaz Eu tava querendo uns golpes diferentes Toma uma Tanjiro da na cabeça Olha, ela é foda demais Ai, tomei Nem sei da onde Vamos, irmãninho Irmãninho Ajuda aí O cara tá quase morrendo Para Para de bater em mim Olha, que cara chato Foi também Foi também O cara ali não morreu Ele ficou com a vida no pouquinho Boa Pelo menos joguei de Nezuko Legal Tem o suporte Tem personagens diferentes Gostei Tchau Pô, agora eu vou controlar ela de novo Não imaginava que eu ia controlar ela sozinha Beleza Vamos lá, não problema Se escondeu o emelheante Vem aqui Toma Vai ficar escondidinho, escondidinho e você vai morrer mais rápido Pode vir Mano, olha quem você está enfrentando, você não quer assistir a ele não? Você vai apanhar muito Tá se ele ficar escondendo toda hora Mano, eu quero ver tipo um golpe final dela Como é que é Vem Usou o poderzinho Ai, ai, ai Quando você usa um ataque com o triângulo, que é tipo o poder A skill ali, ela fica um tempinho parada Oh, louco Não posso entrar ali não, né Ha, vai tomar muito Tá vendo, ela fica um tempinho parada Até ela recuperar E eu não consigo usar a minha defesa Hum, de novo, velho Chatão, já tinha dado Hum, você já tinha dado o dash pra ir pra cima dele Acho que a melhor opção aqui é desviar nesses momentos, né Desvia até acabar o bagulho dele, ele vai ficar caído É o GG Ah, merda Não sabia que esse bagulho dava antes de estar aqui, não Eu acho que desviar não dá certo Eu tenho que ir pra cima dele Tentei só desviar e o negócio não vai Ai, que friso do bagulho de novo Toma Mas que cara chato Toma, isso Mas agora eu tô na velocidade da luz aqui Olha se ele não Vem Morre Mais um pouquinho Toma Morreu, não morreu? Agora morreu Opa Alô Alô Queria ver ela dando um atacão nele Tira a mão da minha irmã Ui, só Só as cabecinhas ali Foda Tira a mão da minha irmã Não posso falar De quando você sabe Lá Eu Tira a mão da minha irmã Vamos lá, se já apanhou de mim, já apanhou da Nezuko, vai apanhar de mim de novo. Eu acho que eu sou o Tanjiro, né, velho? Eu me coloco no lugar dos personagens. Vem. Ah, não, chatão. Tem que tomar cuidado com essas porcaria que me prendem. Não, 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 não. Mas acabou de usar, já vai usar de novo, ele tá roubando, hein? Toma uma Nezukada na cabeça aí, ó. E a Nezuko ficou presa? Cadê? Ai, não, 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 não. O babô e seguiu, cara. Pô, mandei a Nezuko de novo pra ficar presa. Sai! De novo essa porcaria, velho. A Nezuko, você errou? Eu não acredito que você meteu essa. Agora você vai tomar como se não fosse amanhã. Foi. Vamos lá, mandar nossos... Nossa, não esperava um R1. Toma. Seu cheiro é horrível. Ganhar o Hank S de novo. Tô indo bem, até. São fáceis as lutas, sabe? Não tem nada muito difícil. Ela cansou? Hora da Nani, é? Eu estou dormindo. Eu estou dormindo. Eu estou dormindo para a dor de recuperação para a dor de recuperação. Desculpe. 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 Eu vou esperar mais um pouco. Desculpe. O meu irmão vai voltar para a dor de recuperação. Eu vou voltar para a dor de recuperação. Eu vou voltar para a dor de recuperação. Esse capítulo aqui foi um pouquinho maior já, né? Toda exploração ali na cidade e tal. Felizmente, você perdeu sua namorada. Mas tem uma outra aí. Você pode conhecer outra pessoa, fica tranquilo. Não tem muito o que fazer, mãe, né? Era a noiva dele. É. É, ele perdeu mais gente do que você. Ele perdeu a família inteira dele. Eu já estou indo. Ele perdeu a família inteira dele. Eu não executive. Eu já estou indo. Eu não falo. Eu digo que você não está Limpa. Eu não falo. 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 Você não ficou com quem estava do que... Ou seja, você está contratando um homem que está conhecido. Ele está revoltado com Muzan agora. Acabamos o capítulo 2. Foi grandinho esse, hein? Gostei. Maravilha. Peguei tudo? Acho que peguei tudo. Olha! Por que eu peguei S em tudo e no final meu overall rank é A? Entendeu? Não entendi. Dificuldade normal. Nem sei como escolhe dificuldade. Mas eu peguei tudo aqui. Desbloqueei uma missão especial para matar as pessoas ao redor da ilha. Posso aceitar as missões especiais a qualquer momento. Capítulo 3 desbloqueado. Beleza. Agora desbloqueei a Nesco para jogá-la no modo versus, né? Uma cidade nova. Missões especiais. E... Ah... Aqui... O que seria uma missão especial? Woodland Menace. Interessante, hein? Não sei o que me dá. Deve ser só alguma recompensa. E vamos para o próximo capítulo no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí. Ajuda demais o canal. Conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Espero que vocês estejam gostando da série aí. Qualquer dúvida, opinião, sugestão, deixa nos comentários. Muito obrigado por assistir. Valeu, falou. E dá uma olhada na descrição aí, gente. Tchau, tchau.